Bom galera, estou aqui hoje para fazer um reparo nessa arte aqui que eu já tinha feito do lado de cá também, fazer uma reforma e redesenhar de novo então bora seguir, vamos ver como é que vai ficar, só bora! Vai ficar mais amarelo que o outro com o do fundo branco, agora vai ficar mais forte Você falou isso também? Isso aqui é, acho que vou topar grafite Vamos lá. 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 Fiquei sem entender que ele... Não, eu tava olhando em casa e depois falei, pô, velho, que que eu comei aqui? E pior que no desenho mesmo eu deixei desse jeito. Eu falei, ah, eu não dou conta de mim não, mas você quer o pescoço do cara. Rapaz, e cada um desses biquinho quer com afinidade? É, cada um aí tem um traço diferente. No grafite é assim, não é só um não, tem vários estilos. Tem uns aí que faz um traço, tem uns aí que faz um traço maior que essa bola, só que a tinta vai toda embora, mas o estilo fica louco. E aí, e aí? 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 E aí E aí? 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 Eu vou passar o preto aqui contornando. Não, não. O que você fez ali no queimou o Lisco da Hora também, perto do Lava Jato, hein? Você fala no meio da rua, no quarteirão? É, ali, 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 na caminha ali, sabe? Aham, mas fez em três aquilo ali. Os mesmo que tava pintando aquele dia. Pegou três artes e juntou numa só. Olha só. Tá, tá. Tá, tá, tá aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, atualizado aí, consertei aqui, que estava estragado desde a primeira vez, mas eu tinha pintado mesmo assim, agora a gente veio e consertou. Aqui também deu um prato, tinha sido quebrado. É isso.